Fala galera do canal Paixão por Corrida! Qual é o melhor tênis do canal Paixão por Corrida até agora? Qual é o que eu escolho? Depois da vinheta você vai saber que tênis é esse que eu comprei ele por 199 reais mas ele está custando hoje 300 reais e eu digo para você, vale a pena comprar mas depois da vinheta eu te conto que tênis é esse Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida que é a Valsantana, seu amigo de todos os dias e eu hoje vim falar para você qual tênis deixa o carro passar eu escolhi como o melhor de dezembro até agora no canal cara, esse tênis aqui Fila Flotechurum cara, a fila acertou assim no meio do gigante ela colocou um tênis cara completo para você ter uma ideia veja aí como é que é feito como é como ele impacta nos aeróbicos no pular de corda no polichinelo dê uma observação só nele para você ver como é o impacto aqui embaixo são tênis fantásticos são tênis maravilhosos eu fui na loja experimentei cada um essa tecnologia flor cara olha ela ganha para você ter uma ideia ele pesa o mesmo peso do ultra boot ultra boot 21 ultra boot 21 ele tem 373 até 373 373 gama mas uma coisa ele ganha do ultra boot é assim de lavada que é o cabedal o cabedal do ultra boot é um mesh mas com o tempo aqui embaixo fica intacto mas com o tempo rasga rasga a fila é pelo contrário ela colocou uma proteção de couro é um plástico sintético aqui você vê que tem para ter entrar mais ficar mais resfriado ó aqui na frente do lado daqui aqui atrás no contra forte aqui no cadastro cara esse 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 material ainda ajustado com mais uma camada cara esse tênis aqui vou contar para vocês agora eu já corri com esse tênis aqui 175 quilômetros e o meu filho 150 325 quilômetros e o tênis não tem marca nenhuma é igual a ultra boot ó vou mostrar bem pertinho você vê que não tem marca nenhuma a tecnologia flor ela é fantástica porque ela é fantástica porque é um tênis pesado mas é um tênis assim meio para você fazer maratona ultra maratona para quem está com a lesão no joelho com a lesão na panturrilha com a lesão no tornozelo com a lesão na coxa com a lesão na coluna com a lesão no corpo inteiro por quê? é um tênis que ele absorve o impacto quando você está andando é um tênis fantástico você viu aí como é que ele é fazendo como ele absorve quando você exige dele como ele dá o retorno de energia para você que está aí com problema com a fratura olha eu digo para você fique na fila eu vou procurar vários sites aí para colocar esse tênis abaixo de 300 reais quero dizer para vocês olha olha para isso olha para essa borracha 325 quilômetros nada nada por isso que eu digo esse até agora é o tênis melhor do ano de 2022 entre 2021 final de 2021 até agora no ano de 2022 fila flow texurum esse tênis não vai deixar você na mão se você gostou vou deixar aqui toda a descrição aqui embaixo você que está com tornozelo você que está com panturrilha você que está com joelho você que está com a coxa com quadril esse tênis aqui vai te ajudar porque ele é um tênis pesado mas é um tênis com amortecimento melhor do que o ultra boot porque você sabe que eu tenho o super nova glide que é um tênis boost é muito mais duro do que esse isso aqui é na medida certa para você que está com problema de lesão se você gostou primeiro se inscreve aqui no canal agora aperta o sininho de notificações agora aperta todos deixa seu like ou seu dislike e deixa seu comentário aqui falando do que você achou do tênis fila flow texurum a tecnologia flow chegou para desbancar muito tênis aí de mais de mil reais com um tênis de 300 reais essa categoria que eles criaram agora com a tecnologia flow vai dominar o mercado mas também ela vai baratear daqui a algum dia para a gente ter aqui nosso canal um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo